E agora, chegou o momento, o expoente máximo da canção nazarena, a candida poupada que vai interpretar, deixa andar para o norte. Pela brisa da aragem do mar, vem descansar junto a mim, o coração forte que bem sabe amar. Englaça-me que os teus braços parecem cadeias de ferro para mim. Fala-me, ouça ouvido, porque as treias também são assim. Vamos pescador, que o vento está forte, nas areias à vista, deixa andar para o norte. Com o vento tão forte e o mar um horror, deixa andar para o norte, força meu amor. Tudo no mar é um perigo, e o maior inimigo é o temporal. Nem que esteja o mar um cão, quero estar contigo para ter sorte igual. E se o vento partir tudo, nunca é drogas para Deus que as sofres depois. Mesmo que o mar que se aponte, na crista das ondas, bailamos os dois, estamos pescador. E o vento está forte, nas areias à vista, deixa andar para o norte. Com o vento tão forte e o mar um horror, deixa andar para o norte, força meu amor. Com o vento tão forte e o mar um horror, deixa andar para o norte, força meu amor. Obrigado.